Com a porta de estandarte, é isso? Estou aí desde os 6 anos com meu pai, dando essa força para o meu irmão, para o meu pai. Sou acadêmico até morrer e vamos lá, né? O carnaval é uma caixinha de surpresas, vamos ver o que pode acontecer. Desde quantos anos já desfila? Desde os 6 anos de idade. Eu me criei na escola com meu pai, meu pai do carnaval, presidente, meu irmão mestre de bateria. Então toda a família, desde pequena, já está acostumada já, com o fervo. Obrigado. Estou aqui com o mestre C e fico nervoso de estar perto dele, porque realmente sou muito fã do mestre C e do trabalho dele. E é uma família engajada de músicos, né? Fala um pouco sobre essa família. Eu queria agradecer à TVE por esse brilhante trabalho que está fazendo nesse carnaval, já do ano passado. E estou trazendo aqui a Escola Acadêmica da Logia para ganhar o título. O ano passado escapou, esse ano estou com a minha filha, com meus filhos, minha família, está toda na escola. Eu agradeço de coração esse grande trabalho para as minhas baienas, para a minha escola, a minha bateria. Vocês vão vir, vocês vão ver o trabalho que nós estamos fazendo. Se Deus quiser, na avenida nós vamos mostrar o trabalho do Acadêmica da Logia. Mestre, vocês demoraram um pouco para chegar aqui na concentração? Não estão atrasados em enfrentar na avenida? Aconteceu algum problema? Não, não. Foi o chapéu da bateria que chegou agora correndo, mas já vamos entrar. Então tá. Obrigado. Oi, Nilson. Estou aqui com a Jaína Bateria Apostos e Rainha da Bateria Apostos também aqui no Acadêmicos da Logia. E a Jaína, voltando então para o Carnaval do Acadêmicos, é isso? Voltando para o Carnaval do Acadêmicos, que eu fui Rainha do Acadêmicos em 2005. E este ano estou de volta como Rainha da Bateria. E como é que é ser Rainha de uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre? Ah, é uma honra imensa, né? Porque contando toda a história do Acadêmicos, é uma alegria estar aqui na frente. Obrigada, bom desfile para ti. E aqui do meu outro lado, eu estou com o Jefferson, o primeiro passista da escola, que também já está tudo pronto, tudo preparado? Oi, desculpa. Tudo preparado? Tudo preparado, sim. É um trabalho de seis meses aí. Agora a gente vai mostrar na avenida o que a gente vem trabalhando já. Três anos já na escola, né? Três anos. Na verdade são oito, mas consecutivos agora, três anos, sim. Estou retornando. Bom desfile então para ti. Nilton Silva, estamos aqui na largada, estamos com a Carol, que é a Rainha da Acadêmicos da Orgia. É a primeira vez que tu sai na Acadêmicos? Sim, é o primeiro ano que eu saí da Acadêmicos, com olhada pelo presidente C. E é um orgulho para mim poder representar a escola. Minha negócio, Carol, quantas vezes já desfilou este ano aqui no Complexo Cultural Porto Seco? Eu desfilei três vezes, já, em três escolas diferentes. Agora estou encerrando com a minha escola, Acadêmicos da Orgia. Bom carnaval para ti. Obrigada. E aí você acompanha o grito de guerra de Acadêmicos da Orgia. Grito de guerra! Grito de guerra! Grito de guerra! A gente tem esse momento mais importante, que é a arrancada da escola. E depois da entrega dos filmes, a conversa do Samba do Guerreiro de Nambu lá na Casa dos Cudados. A gente tem problema de horário lá também, então peço para as pessoas dali olhar um pouco mais para o carnaval. Ali nos domingos a gente faz até a meia-noite, o Acadêmico está fazendo até as duas da manhã. Isso é bom, mas a escola se reerguer, fazer outros tipos de eventos também. É uma questão ali naquela vizinhança, né? Porque a quadra do Acadêmico da Orgia fica ali na Avenida Ipiranga, no bairro Santana. E é o Vinícius também, né? A Vidal, que também fica ali pertinho, é vizinha. É naquela região ali que a vizinhança não... A Embaixadores era ali na Ipiranga também, teve que sair dali. Então, hoje a Embaixadores é uma escola do grupo especial que não tem a sua quadra própria. Essa será uma noite que nós veremos sempre apenas dois carros na Avenida, né? O grupo de acesso só é permitido ter duas alegorias, uma regra que foi imposta no carnaval passado, até 2011. Música 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 Exagerado, mas a homenagem está bem feita. Porque o rei da cabina, na realidade, é Xangô. Esse enredo, ele segue um pouco ali dos enredos de ontem, que nós falávamos sobre superação, sobre dar certo. O Paik Leão é uma pessoa que deu certo também. Ele ficou órfão aos 12 anos de idade, começou a trabalhar numa pensão, uma pensão que depois ele se tornou proprietário. Então, mais tarde, ele diversificou os negócios dele, se tornou proprietário de duas casas de religião, se tornou proprietário de restaurante, teve salão de beleza, foi vencendo na vida, se tornou um dos maiores expoentes da religiosidade afro-brasileira. Na verdade, essa questão do rei da nação cabina é um título que ele recebeu em função da contribuição dele para essa vertente do africanismo. A dona Maria Brava, falecida, ela que tentou por muitos anos, e manteve o evento Santana. Eles, até pouco tempo, tentaram reavivar o projeto do bairro da Santana Carnaval, nos últimos tempos, não sei que não ficou. E a gente tem aí a imagem do casal de mestres, sala e porta bandeira, de acadêmicos da orgia. Eu acho incrível e muito curiosa a diversidade de uma escola de samba. Dentro de uma mesma escola, você encontra diversos tipos de sambar, desde o bailado, por exemplo, de Mestre Sala e porta bandeira, ao passo, ao samba no pé da passista, as aulas de passe marcado, o ritmo da bateria, em que contagia o corpo desses musicistas e ritmistas, são corpos que pousam a maquina nele. O SACS também é uma escola que tem um grupo que trabalha junto há algum tempo, a Thalita, que é a porta bandeira, ela já está há alguns anos na escola. O casal de passistas, a Pantiara e o Jefferson, estão no terceiro ano consecutivo da escola. Então tem muita gente que é acadêmica de coração e que continua na escola há muitos anos. O Lucas Nascimento, que é o coreógrafo da comissão de frente, comissão premiada também, está há anos na escola. E sabe, Alice, a Pantiara começou no Filho da Candinha, os pais dela são o Comancheiro. Na verdade, em anos anteriores, o Acadêmicos da Orgia pegou alguns destaques de Filhos da Candinha, né? O Acadêmicos da Orgia, no ano passado, esse ano a escola contratou o Maurício Trindade, que no ano passado foi duplamente campeão com o Estado-Maior da Resting com a Praiana, na equipe de coordenação, para cuidar justamente dessa questão da evolução, na Vênia, nesse ano. Mas vem tentando ressurgir e voltar ao grupo especial, que era de onde pertencia. E é uma escola que é tradicional no Carnaval de Porto Alegre, fundada em 1960. Eu nem era nascido ainda. Olha só, a Thalita começou no Bamba do Futuro com o filho do Zé, o William. E é sério? Hein, Vênia? Na comissão de frente veio o Pai Chorô, o rapaz que apresentou o Oxalá, é o segredo que o Pai recebe e guarda o seu segredo através daquele adereço. É o choro que é o Pai Oxalá, que é o santo de cabeça do Pai Cleão, que é o Pai Cleão conhecido como Pai Santo do Oxalá. E pelo Twitter, o Tão Astral diz o seguinte, parabéns pela transmissão, gente. E aí nós temos a porta estandarte de acadêmicos da orgia, Domênica. Ela que faz a sua apresentação, está aqui ao nosso lado, para o Corpo de Jurados. A ala de baianas é uma ala que a gente enxerga aí de pés descalços, representa a mãe Oxum aqui pelo organograma. Que é uma homenagem à mãe Palmiro de Oxum. As maias homenageando a mãe Palmiro de Oxum. Também é um esforço dessas mulheres de... É inusitado, né? É inusitado a gente vê as baianas sem sapatos, porque geralmente é uma ala que vem carregada de luxo. É uma ala que recebe sempre uma atenção especial da escola. Essa é a Acadêmicos da Orgia, que passa pela Avenida com o tema e enredo Repaobabá. Acadêmicos reverenciam um homem de luz, um homem de axé, Salve Pai Leão de Oxalá. Os deles já começaram a conquistar espaços em escolas de samba em função do aprendizado que eles estão tendo. Olha aí o destaque de Acadêmicos da Orgia. Essa segunda parte de estandarte, a Giulia, tem apenas 12 anos. A gente olha aí, ela toda fantasiada, não parece, mas ela tem apenas 12 anos. É a nova geração do samba, passando pela Avenida aqui em Porto Alegre. E se você perceber, o trabalho individual das alas está muito bem cuidado, maquiagens bem feitas, acabamento das fantasias. E um trabalho coreográfico também das alas, né? Dá um impacto no visual inteiro da escola. No Carnaval de Porto Alegre, hoje, desfilam aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, sete escolas, neste momento, passam pela Avenida, a primeira escola do grupo. A primeira escola a desfilar pelo Clube de Acesso, Acadêmicos da Orgim, nessa noite. Olha aí o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. É, eu estou meio a princípio, porque esse menino é o Fábio, lá da Beludia PN. A Porta Bandeira, eu não estou identificando se é a Thalita mesmo. A Porta Bandeira é a Thalita, sim. Não é a Thalita, é a Thalita, sim, com certeza. O Mestre Sala é que mudou, é o Fábio Nicoletti, que também é oriundo do projeto Matete do Samba. Ele é terceiro Mestre Sala da União da Vila do IAPI. Por isso que ele pode ser primeiro Mestre Sala de Acadêmicos da Orgia. Como ele é terceiro na União da Vila do IAPI, não há impedimento. Se ele fosse primeiro ou segundo, ele seria proibido de desfilar no mesmo cargo. Mas na planilha que temos aqui, a gente ficando, não seria ele o Mestre Sala da Thalita? É, era o Daniel Scott. Mas tudo bem, ela está fazendo uma boa apresentação em pedido jurado. Não se sabe o que aconteceu com o Daniel. Mas o Fábio está desempenhando bem o papel, juntamente com a Thalita. A Thalita fez parte do meu projeto no Pama do Futuro. E ela era quem carregava o mascote, que era o filho do Zé. Cerco Realeza, Copacabana, União da Tinga, Os Filhos da Candinha, Unidos do Capão e Apito de Ouro, encerrando. Essa noite, do Grupo de Acesso. Olha só que bonito. Um ritual em plena avenida. Enquanto, você vê também. Aquele ritual que ele fez, no momento ele fala, ele fala, sabe, o rei da cabida. Então ele reverencia o rei da cabida, que a gente, na nação, na nossa religião de Matuque, a gente abaixa a cabeça e quando reverencia o rei da cabida, e é puxando o camucá. Olha aí, Acadêmico da Ogia e a sua morte estandarte. Acabou de cair o vendedor do fascista. Acadêmico da Ogia, que apresenta aqui no Complexo Central do Ponto Seco, o tema de Palma da Rede, o rei hoje em dia, a religião da autoridade afro-brasileira, em homenagem ao pai Leão do Chihuahua. Aí está a bateria de Acadêmico, que aproximado do espaço, onde ela passa o eco, onde ela entra, que casou. E a gente, na Universidade Amor. O CIDADE NO BRASIL Música Você quer participar da cobertura da PBA? Então, pode nos seguir através da hashtag Jogo da Lela Carnaval TV E mandar a sua mensagem, arroba TV Underline pública, underline RS Participe, mande sua mensagem pelo Twitter E mandar a 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 sua mensagem pelo Twitter Essa é Acadêmicos da Ortia, primeira escola a destilar pelo Grupo de Acesso do Cartabal de Porto Alegre. Trata da questão da superação. Ele era um menino pobre, ó, com 12 anos, e começou a trabalhar em bar, depois ficou proprietário desse bar, aí começou a empreender outros negócios também. E acabou, além do seu destaque dentro do universo das religiões afro-brasileiras, ele também se destacou como empresário, né, com várias iniciativas que deram certo, que oferecem emprego à comunidade também. Ele é um comerciante aqui, bebê, restaurante, salão de... Vinícius, como é que tá o samba de Acadêmicos da Ortia? Aparecendo o grupo musical do Admino, que é o grande cantor ali. Ele é o primeiro ano que ele canta, na verdade, aqui em Porto Alegre, ele foi cantor lá em Caxias por muitos anos também. Tá acontecendo muito bem o samba, com certeza, tô passando alegria, que eu acho que é a maioria dos desfilantes, tem muita gente que é da Academia da Ortia, mas também tem muita gente que é filho do Santos, do Parque Leão, então tem muita gente emocionada dentro do desfile, com a homenagem ao seu pai, mas o Samirreiro está sendo bem conduzido pelo grupo Amor, que principalmente pela bateria da Academia da Ortia, que tá dando um show ali. Ali, nós vemos o fundo ali, rainha... Eficiência visual. E toda essa ala que a rainha está destinando, é uma ala de deficientes usuais. É um carnaval também inclusivo. Você pode participar através das redes sociais e mandar a sua opinião aqui para a nossa cobertura do Carnaval 2013, nesta noite, mostrando as escolas que participam do grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre. A bateria aqui do Complexo Cultural do Conceco, para que a escola prossiga a sua evolução pela avenida. A bateria é uma cadência muito boa, muito boa mesmo. Mas que parabéns a bateria aqui do Carnaval de Porto Alegre, justamente com o Carnaval de Porto Alegre. E o Yuri e os golões, que é o André e o Calvo. Então, parabéns aí, harmonia, carro de som da Academia da Ortia. Vinícius, e pelo Twitter, a Márcia Pé-Moz te manda dizer o seguinte, parabéns pela cobertura de mais esse Carnaval. Um abraço, Sr. Vini Machado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Márcio Ferraz. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho que tem por mim aí. Fica acompanhando com a gente aí pela TVE. Até de manhã. Fica aí com a gente. Essa é a Academia da Ortia, que mostra o seu desfile aqui no Carnaval de Porto Alegre. E agora está passando aqui pela frente da nossa cabine de transmissão o último carro alegórico da escola, que mostra o homenageado da escola. Está lá, né, Vini? Está lá na frente do carro ali de Aquieté. O Pai Cleon de Oxalá. Qual é que ele é ali, Vini? Oi? Quem é o Pai Cleon? O Pai Cleon que está bem ao centro de Aquieté na cabeça. Está de branco. Está de branco. Esticulando lá com as mãos. Esse é o Pai Cleon. Está muito emocionado. A gente pode perceber aqui. Ele está em cima do carro que fala de Xirê dos Orixás. Então, para o pessoal entender, está abalhando aqui para a gente aqui. Vai ter bem. Alô, Pai Cleon. Parabéns, parabéns. Parabéns, Pai Cleon. Uma homenagem muito grave ao mesmo. Então, você vê ali no carro alegórico, que o Pai Cleon está rodeado de Orixás. Tem algum, tem Assam, tem Xangô, tem Obá. E ao centro, e bem ao centro ali, que é o Oxalá, que é seu pai de cabeça. E ele está no Xirê dos Orixás. O que seria um Xirê dos Orixás? Você tem um batuque, que é uma quinzena. O Pai Cleon vai para o chão, faz um ritual para o seu Orixá. Depois, ao longo da semana, vai se fazendo um Xirê, que é um batuque pequeno que vai se ensinando aos filhos de Sancho. Nesse Xirê, o pessoal vai ensinando aos filhos do Sancho. Ele ensina a cantar, ensina a dançar. Os Orixás que chegam, o Pai Cleon, ele ensina a dançar, ensina a cantar. Então, o Xirê é mais ou menos o que está acontecendo ali com todos os Orixás. Dali tem Xangô, destacado, destacado. Muito bem a nossa religião aqui do Rio Grande do Sul. Está de parabéns, Acadêmicos da Orgia. E Acadêmicos da Orgia entra no último setor do desfile, aqui na Avenida do Complexo Cultural do Pantosseco. A gente vê também a ala dos amiguinhos. Amigos do Pai Cleon, você é a ala dos amiguinhos do Pai Cleon. Ali a gente vê o vereador, Pedro Ruas, participando aqui do desfile de Acadêmicos da Orgia. Aí estão a ala dos amiguinhos do Pai Cleon, participando do desfile de Acadêmicos da Orgia. Olha aí, Vinícius, sabe fazer esse passo? Prefiro cantar, né, tio? Prefiro cantar esse passo aí. Se eu faço um passo daqueles ali... Essa é para a minha área. É, a Católa sabe muito desse passinho. Mas se eu faço um passo daqueles ali, não consigo caminhar. Até o Martelinho ele fez ali, olha. Olha aí. Mas se é gafielista, mas não... E quem está chegando aqui com a gente, e que acompanhou o desfile de Acadêmicos da Orgia, é ali o quaresma, mas eles estão dentro do coração. Ali é só uma representação de uma imagem e não interfere em nada, não. Isso é o meu ver, né? Não sei... Não, é isso aí sim. E aí estão os garis fazendo a festa na Avenida, aqui no Complexo Cultural do Posseco. Gente, parabéns pelo segundo ano de transmissão. Que dure muitos anos essa cobertura. É isso aí. Guinho, vamos lá. Ano que vem vamos estar aqui de novo, mostrando o Carnaval do Grupo Intermediário. Ah, o Carnaval do Grupo de Acesso, as tribos carnavalescas, toda essa festa que acontece sempre nas noites de domingo e segunda-feira, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Essa festa que dá uma visibilidade às escolas que estão acendendo. Eu precisava ressaltar uma coisa muito importante. Normalmente aqui no Carnaval de Botané, quando se fala de orixá, ou se fala de santo, de áfrica, o pessoal vem pensando que é uma casa de um batu que vem dançando que nem batu. E a Academia da Orquia, eu não vi quase nenhuma aula, a não ser o grupo armônico que fazia uma menção à dança religiosa. Mas a escola vem passando como Carnaval, desfilamos como Carnaval, não como uma menção de festa religiosa, ou dançando que nem batu. Isso, a Academia da Orquia está de parabéns, porque desfilou como Carnaval, não como uma casa de religião. Né, Cartola, como é que foi a evolução de Academia da Orquia? Olha, com a chuva que começou a cair e agora acelerou, eles passaram bem. Os professores, dava pra ver que realmente a escola passou tranquila, eles não estavam preocupados com a questão da evolução. Eu sei que ainda é cedo pra falar sobre o grupo de acesso, mas eu tive aqui um sentimento de que é uma escola que já pode estar também no grupo intermediário, com Carnaval muito maturo, muito bem organizado aqui na Avenida. Com certeza, a Academia da Orquia corrigiu os problemas do ano passado, o ano passado a Academia ficou em terceiro lugar. Uma das questões que prejudicaram a Academia do ano passado também foi o julgamento de fantasia, porque teve justamente essa questão que esse ano eles se precaveram ao alertar o júri de que viriam aulas descalças.